E neste bloco teremos mais dois convidados para que possamos avançar na discussão sobre o papel da mulher na sociedade e refletir sobre os desafios que ainda precisamos enfrentar para alcançar a igualdade de gênero, a proteção da mulher e favorecer que todos os direitos sejam respeitados. O papel da escola na garantia dos direitos e no combate à violência contra a mulher é o que será tratado neste bloco e para isso convido novamente a senhora secretária Silvia Donine para conversar com os nossos convidados. Olá a todos e a todas, uma boa tarde para quem nos assiste em HTPC no período da tarde, bom dia para quem está nos vendo pela manhã e boa noite para toda a equipe que trabalha nas unidades escolares no período da noite com a nossa ex. Isso. E o nosso primeiro convidado é o excelentíssimo juiz, doutor Mário Rubens Assunção Filho. Boa tarde, bom dia. Boa noite. Boa noite para todos que estão aqui nos assistindo. E também temos a senhora Rosângela Babins, que está hoje como presidente do Conselho Municipal de Educação. Boa tarde. Boa tarde, cumprimento a todos, secretária Silvia Donine, doutor Mário, Rosinha, nosso intérprete de livros e agradeço aqui pela oportunidade. Então, Silvia, gostaria de fazer, apresentar mais formalmente os nossos convidados para que você possa iniciar a conversa. Então, o doutor Mário Rubens Assunção Filho é juiz de direito, titular da vara de violência doméstica e familiar contra a mulher de São Bernardo do Campo. É formado em direito pela PUC, em 1995, pós-graduado em direito processual penal pela Escola Paulista de Magistratura, em 2018, mestre pela USP. O autor do livro Lei Maria da Penha, Avanços e Retrocessos Sob o Ponto de Visa da Prática Forense e da Justiça Restaurativa e participou do Grupo de Trabalho do Conselho Nacional de Justiça na produção do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero. A senhora Rosângela Babinska é nossa secretária adjunta aqui no gabinete da Secretaria de Educação de São Bernardo. É presidente do Conselho Municipal de Educação, psicóloga formada pela Universidade Paulista, graduada em pedagogia pela Faculdade de São Bernardo, ingressou na carreira do magistério em 1989, tendo ocupado os cargos na docência e gestão, é diretora escolar na rede municipal e atua na Secretaria de Educação desde 2018. Sejam bem-vindos, estamos ansiosos pela participação de vocês hoje. Muito obrigada, Rosinha, mais uma vez, que tanto... Rosinha é a nossa mestre de cerimônias, nossa anfitriã aqui nesse espaço virtual de formação da Secretaria de Educação. Faço questão de aqui mencionar da nossa alegria pela participação do excelentíssimo juiz de direito aqui conosco, doutor Mário Assunção. Muito obrigada pela sua presença aqui, para nós, o senhor não tem noção do quanto a sua presença é importante neste fórum formativo, porque neste fórum formativo, senhor Mário, nós costumamos sempre trazer pessoas mais ligadas à área da educação, especificamente. E estamos também nos abrindo num movimento importante aqui da equipe do Núcleo de Formação da Secretaria de Educação, para que possamos ser... conviver, aprender, ouvir, mas em especial, recebermos a instrução e o conhecimento de áreas que até poucos anos atrás não eram áreas correlatas à educação. A justiça não era uma área correlata à educação, e ela, ao longo das últimas décadas, foi se tornando, e hoje nós entendemos da importância que é a sua presença aqui, em especial no sistema de garantia de direitos, para nós, da criança, não é? E agora, nesse mês de março, onde nós habitualmente comemoramos, não é o mês da mulher, o Dia Interação da Mulher, para a educação, a comemoração, ela se traduz em formação, não é, doutor Mário? Então, por isso que nós estamos muito felizes em recebê-lo, porque, certamente, será um percurso formativo aqui, uma trilha dentro da EAD da Secretaria de Educação, que muito auxiliará a todos nós, professores que trabalhamos, e que somos professores e professoras, a todas nós, professoras que somos mulheres, que trabalhamos com as crianças aqui no município, pequenas, de zero até 11, 12 anos, é a nossa faixa etária, nós aqui atuamos nessa faixa etária, né, e que também, muitas de nós também são vítimas de violência, e tem convivido muito fortemente com a violência contra a mulher, na perspectiva da criança, né, que a criança está conosco nas unidades escolares, então, para nós é uma alegria tê-lo aqui, bem como a Rosângela Babinska, que é a nossa presidente do Conselho. Eu gostaria, doutor, de já fazer essa provocação inicial e deixar a palavra, né, para o senhor fazer as suas manifestações, na sequência, a Rosângela Babinska, que é a nossa conselheira municipal de educação e que faz a presidência do Conselho, que é o papel da escola na garantia dos direitos e no combate à violência contra a mulher, nós percebemos e sabemos que ele se ressignificou, mas nós gostaríamos muito de ouvi-lo, para que o senhor pudesse trazer um pouco dessa trajetória e, desta forma, posicionar, né, ajudar a educação também a se posicionar e a construir mais trilhas formativas para que os nossos professores também se capacitem. Então, bem-vindo e passo a palavra imediatamente para o senhor. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Agradeço a secretária Silvia Domini por conta desse convite feito a mim. É uma honra nós estarmos aqui debatendo um assunto tão importante e que eu acho que servirá para que outras pessoas consigam saber como enfrentar questões tão delicadas como é a convivência e a vida privada na família, né. E essa família, a extensão, eu entendo que a educação, ela tem papel importante porque ela acaba sendo uma extensão dessa família, né, ainda que ela não se substitua e nem pode substituir, eu entendo que ela é uma extensão, porque a criança acaba ficando muitas vezes mais tempo na escola do que junto aos pais. Então, é extremamente importante e eu estou aqui à disposição para a gente conseguir, talvez, destrinchar alguns pontos muito importantes e que tem um toque com o direito, né. Perfeito, doutor. Doutor, na sua maneira de entender, quais são os principais desafios quando nós tratamos da questão da prevalência do direito, da garantia do direito à mulher em especial na perspectiva da formação das crianças? Como é que o senhor vê essa questão? É, eu acho que a criança, ela tem uma... Ela está muito mais à frente e pode conseguir entender muito mais essa questão da diversidade e da não violência do que nós adultos, como nós fomos educados e aprendemos no passado. Eu acho que, hoje em dia, nós temos um terreno mais profícuo, mais rico em elementos que possibilita a educação a trazer novos instrumentos e novos conceitos para essa criança em formação. Então, eu entendo que a educação, quando se trata de violência, ela começa a ter um senso crítico muito maior do que nós, na minha época, por exemplo, tínhamos a respeito das violências. Por exemplo, não se falava em bullying, não se falava em perseguição, não havia, e esse é um grande desafio, um dos primeiros grandes desafios, é exatamente a existência de duas vidas paralelas que hoje a criança já é inserida desde o início. Que eu acho, que eu chamo de vida tangível, que é essa que nós nos encontramos, que nós nos machucamos, chutamos a quina da porta, sentimos a dor, e aquele mundo virtual que está relacionado às mensagens eletrônicas, ao Facebook, Instagram e todas as redes sociais. É um mundo paralelo e que ele tem apenas alguns toques porque a pessoa tem uma personalidade enquanto na vida tangível e na vida digital ela tem uma outra personalidade, vamos dizer assim, aquilo que ele não diria face a face, ele acaba dizendo em e-mail ou em mensagens e às vezes é até mal compreendido. Então nós temos essa grande e importante ferramenta a ser trabalhado na educação, inclusive. E isso reflete também nos processos, eu entendo que muito do celular, do computador, das redes sociais, são matérias constantes nas varas de violência doméstica e também nas varas criminais. Perfeito. Babinska, você, por gentileza, gostaria que você pudesse trazer também a sua contribuição nessa questão que o doutor abordou, que é bem próxima da gente, viu doutor, que é essa questão da linguagem verbal e não verbal da criança, e isso versus o processo identitário dela na vida real e na vida virtual. Por favor, Babinska, você pode trazer a sua contribuição? Sim. Doutor Mário, eu gostaria de compartilhar um pouco com o senhor na linha em continuidade, o que o senhor trouxe de reflexão, pois nós estamos juntos, porém em posições antagônicas. O senhor jamais na questão da aplicabilidade da punição, vamos dizer assim, consolidar essa lei quando essa violência já está instituída no seio da família, por algum motivo precisa lançar mão do judiciário para proteger essa mulher, essa adolescente, essa família, e nós, eu aqui em especial representando o Conselho Municipal de Educação, estamos nas bases, quando a nossa secretária traz no início da sua apresentação a lei da diretriz e base, uma lei específica que hoje trata nos currículos escolares da educação básica sobre a proteção à mulher, então eu entendo que nós estamos nessa base do que podemos fazer na escola para que, na verdade, o senhor aí na ponta tenha menos trabalho. Hoje nós trabalhamos, quando a gente tem instituída na lei e o Conselho Municipal de Educação com esse papel de acompanhar os currículos escolares, esse alinhamento curricular, então nós encontramos na outra ponta a possibilidade de transformar desde o início uma realidade que hoje ainda se impõe, a realidade, infelizmente, da violência contra a mulher, muitas vezes chegando ao feminicídio, então esses elementos que o senhor trouxe agora na fala inicial e a secretária também contrapõe, inclusive o uso da questão das tecnologias, a escola, nos seus currículos, nós procuramos fazer as recomendações para que use a favor de, e não contra, contra essa educação não violenta. Então eu considero de extrema importância essa nossa conversa, essa nossa ponte, para que as unidades escolares, no papel do Conselho, as do município, públicas e também as privadas, cuidem, de ter esse assunto com projetos, com atividades de caráter transversal, e à medida que a criança vai se desenvolvendo, a lei, ela institui na educação básica, ou seja, educação infantil, fundamental e médio, a questão dos direitos humanos e da violência contra a mulher. À medida que essa criança, ela vai crescendo, vai se desenvolvendo, vão se aprimorando os assuntos que são debatidos com ela. inclusive a questão que o senhor trouxe agora, da questão do uso do celular. Porque a criança bem pequena, ela vai ter esse contato naturalizado ali com os adultos que convivem com ela. Os bem pequenininhos que estão conosco na educação infantil, eles vão fazer uso a partir das experiências que eles têm. E à medida que eles vão crescendo, os assuntos vão também ficando mais evaporados, chegando inclusive já no ensino médio, com a própria discussão mais profunda da própria lei Maria da Penha que o senhor traz aí é um expertise, né? Então eu consigo enxergar essa ponte daquilo que está legitimado em medidas protetivas e também medidas de punição do agressor quando aquilo já extrapolou e é necessário esse limite da lei e a base que está conosco na escola para que nos próximos anos cada vez mais amenize até eliminar essa situação de violência. Legenda Adriana Zanotto